Oi pessoal, boa tarde, bem-vindas a mais um vídeo neste canal Arthurzinho dorme, eu vou fazer o que? Limpar algum cômodo, né gente? Hoje eu vou limpar essa sala porque realmente tá precisando A gente precisa trocar urgente esse tapete porque ele tá bem sujo Já aspirei vários dias, agora ele já tá na hora de tirar pra lavar Então eu vou tirar ele, vou trocar as capinhas de almofada Consequentemente dá uma balançada aí na decoração da sala Que vocês sabem que eu adoro, né? Troco tapete, troco capinha de almofada Às vezes eu troco um quadro, provavelmente não vou mexer nisso hoje Mas já dá um upzinho na decoração, né? E eu preciso, gente, urgente, urgente, dar um jeito Nesses meus rejuntos aqui da sala, eles estão muito sujos Principalmente olhinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui eu já fiz um teste, tá vendo, ó? Eu coloquei no borrifador vinagre e detergente E deixei a gelha um pouquinho, esfreguei e deu certo Então eu vou fazer, tá vendo a diferença, ó? Então eu vou dar uma boa limpada aqui nesse chão Porque tá bem sujo E a situação atual é essa, né, gente? Já coloquei ali esse documentário da cabana Pra eu ir ouvindo Eu não consigo fazer faxina se eu não estiver ouvindo alguma coisa E não é música Eu gosto, tipo, ou assistir um filme, né? Entre aspas Ou uma série Mas eu tô interessada Porque eu já comecei a ver esse documentário da cabana na Netflix Mas eu não terminei Então eu voltei tudo e vou ouvindo e vou fazendo E aí vai me animando, né? Então eu vou trocar o tapete Tô pensando seriamente em desmontar o chiqueirinho do Arthur Não hoje Mas tô pensando, gente Porque ele não curtiu muito Talvez seja porque ele também não tá andando ainda Não sei Mas a gente tá usando pra guardar os brinquedos dele Aí ali tá o tapetinho dele Que a gente estende aqui todo dia de tarde pra brincar com ele Caixinho de brinquedo dele Já tá dominando, né? Então eu vou trocar essas capas de almofada Nem mostrei pra vocês, né? Essa capinha aqui, gente Chegou da New Chic Olha que coisa linda Veio essa e uma bege Eu vou deixar aqui no box de informações o link pra ela É que demorou tanto chegar, gente Que eu já tinha até esquecido E aí eu já coloquei ela aqui na decoração E olha como ficou lindo Mas aí eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? E é isso Aí eu vou dar uma geral Já separei aqui os produtos que eu vou usar, né? Então aqui eu coloquei a misturinha, né? Que eu vou usar nos rejuntos Aí peguei esse multiuso Consequentemente peguei os produtos da Uau, né? Já pra testar e já ir dando opinião pra vocês Peguei o multiuso Vou dizer pra vocês que tô amando esse aqui com álcool Limpei a mesa, gente E não manchou Gostei bastante Então eu vou usar ele de novo hoje E peguei esse lustra móveis aqui Pra poder limpar ali os móveis, né? E é isso Vou dar uma geralzinha aqui também no meu cantinho Que aqui eu sempre tô Na verdade aqui não é um lugar que suja muito, né? Porque eu só entro aqui pra trabalhar Às vezes pra me arrumar, pra sair e tal Mas enfim Vou dar um jeito, ó Tem uma sapatilha do balé ali da Karina Ah, esses meus filhos E é isso Chega de blá 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 Aproveitar antes que o Arthurzinho acorde E bora dar uma geral nessa sala Oh, in love with you You make me move Easier, easier Do you like me too? Do I make you breathe Heavier, heavier Oh, I can't understand Why you don't wanna be holding hands Never let me see your true colors blend Yeah, do, do you like me too? Tell me cause I'm freezing here, freezing here All my life I've been waiting for the hard times To move on to good times If you come around Maybe I will get the hopes up Maybe it's the good love Bom, pessoal Aqui atrás do rack Não tá tão sujo o rejunte Tá vendo, ó Mas mesmo assim Eu vou Deixa eu desligar aqui essa tomada Tive que desligar aqui a TV Pra poder limpar melhor Eu detesto esse fio passando pra cá, gente Mas não tem jeito Já colei ele ali Na moldurinha ali embaixo Mas toda hora ele descola Paciência Então O que acontece? Eu vou só Borrifar aqui um pouquinho Porque aqui também não Não tá tão sujo E É mais ali mesmo Na entrada, sabe? Se eu limpar hoje A manhã já tá suja Porque hoje não já é claro, né? Aí eu vou deixar agir aqui um pouquinho Aqui já tá mais sujo Tá vendo? Aqui que tá A gente passa Aí eu vou deixar agir um pouquinho E vou usar essa vassourinha aqui, ó Essa aqui que tem uma esponjinha embaixo E assim de cantinho Eu vou dar uma esfregadinha Tá vendo? Ela não tá tão suja aqui Então tá mais fácil de sair Então Deixa eu esfregar aqui E aí I've been waiting for the bad love to go on to good love, good love I put my heart on you, don't run up and wear it out, wear it out Can I have your heart too? I promise I'll be careful now, careful now But I don't wanna try if what you say, it's just another lie, it's our love for real night Yeah, oh, in love with you, you make me move easier, easier All my life Bom, pessoal, aqui já deu outra carinha, né? Vocês viram que eu esfreguei, aí enxaguei E aí depois eu vim passando esse limpador da Uau Eu tô gostando bastante, até falei dele lá no Instagram Ai, cansei Porque eu não conhecia ele, né? Assim, de usar Só via as pessoas falando e tal Mas aí eu recebi deles e amei, gente Eu achava que o cheiro era muito forte, mas não Ficou um cheiro gostoso de limpeza, sabe? Agora eu vou arrastar aqui o rack E bora pro outro lado Não é sempre que eu faço essa faxina pesada Se você tá chegando aqui no canal, acho que sempre tem essa faxinona Que não É porque às vezes precisa mesmo, né? Então às vezes eu dou aquela faxinona Pra depois ir só ir mantendo na semana, né? Então assim, nem sempre dá pra puxar Principalmente por causa do bebê, né, gente? É bem complicado Mas agora mais do que nunca Porque ele tá ficando muito no chão Tem que deixar tudo limpinho Mais do que nunca Então não tem como fugir, né? Então agora eu vou fazer esse lado aqui Bom, pessoal, aqui no meio tá mais sujo, né? Então eu vou borrifar, vou deixar agir um pouquinho Enquanto vai agir o produto Eu vou passar aqui o lustramóveis no rack Porque vocês viram que eu só tirei o pó, né? Eu uso aquela luva, essa aqui, ó São luvas que você encontra em supermercado Na Daiso É luva que geralmente as pessoas usam pra lavar carro, né? Mas ela é assim, de microfibra Ela gruda todo o pelinho, o pó Então eu uso bastante assim no dia a dia pra tirar o pó Jogo na máquina, tá até velhinha essa já, tá vendo? Mas eu gosto bastante Então deixa eu colocar esse piso pra agir Enquanto isso, eu vou passar no lustramóveis Tchau! 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 Pessoal, limpei ali, tá vendo a diferença, ó Não fica perfeito, né, gente? Perfeito, perfeito e tal Assim, como se tivesse Esfregando mesmo a mão Eu preferia mil vezes, né? Que nem quando o Cleiton tá aqui, ele me ajuda muito Porque ele pega a escovinha e vai lavando um por um Mas, ó Dá pra ver a diferença, ó Limpo Sujo, tá vendo? Então, assim, e ele tá molhado ainda também, né? Aí, quando secar Vai ficar mais branquinho, olha como tá brilhando, ó Aí, agora eu vou afastar O sofá pra cá E já vou terminar esse lado Considerações do Lustra Móveis Coloquei uma cantoneira aqui, o Arthur puxou, gente Preciso colar de novo Amei O Lustra Móveis, vocês viram que eu passei Até na televisão, né? Enfim, não sei se é o certo, se você acha que não deve Não passa, tá bom? Amei ele, muito perfumado E não deixa o móvel engordurado Sabe? Mas deixa lisinho Muito legal Gostei bastante Não conhecia E tô amando testar esses produtos Que eu não conheço Porque eu posso dar dicas pra vocês Bem sinceronas Então, gostei bastante E o limpador Passei aqui também, né? Pra tirar aquele cheiro Do vinagre Embora tá com o detergente Ainda fica um cheirinho, né? Mas, ó Gente, a diferença é gritante, né? E olha o brilho Agora eu vou afastar o sofá Ali atrás não tá muito sujo Não, que eu andei limpando esses dias também Toda vez que eu posso Eu afasto o sofá pra limpar, gente Porque Vira e mexe Tem brinquedo aqui embaixo também Então aí é bom Porque eu vou fazendo os resgates Então deixa eu afastar aqui pra limpar Pra já terminar esse lado Desse lado já terminei Até que não tava tão sujo, né? Porque fica o sofá Quando não era o sofá era o rack Enfim, eu tô sempre puxando, né? Mas fiz o mesmo procedimento, tá? Espirrei Aí fui limpar ali as prateleiras Não troquei de quadro, né? Na decoração Porque acho que vou colocar um tapete preto Então ainda vai conversar aquilo ali E fiz o mesmo procedimento Tá brilhando, ó E agora eu vou puxar o sofá Vou trocar a água ali do mope Que tá bem sujo, ó Tá vendo, ó? Não parece, mas fica, né, gente? São sujeiras, assim, impregnadas Então suja bastante Aí vou trocar E vou limpar aqui desse lado Olha que legal, gente Tô aqui toda animada Acabou a energia Ai, ai Mas mesmo assim eu vou continuar O ruim aqui não dá pra ver direitinho, né? Mas já vou tirar as coisas do lugar Porque aí se voltar Tomara que volte logo Aí eu já adiantei, né? Acho que eu vou tirar a pó ali de dentro Não sei, enfim Vocês vão ficando aí comigo Tomara que não demore, né? Bom, pessoal Já varri aqui tudo, ó Já passei as cadeiras pra cá Hoje eu não vou lavar elas Eu vou passar só um paninho, né? Com algum multiuso E ainda não voltou a energia Eu vou aproveitar E vou tirar a pó daqui do meu cantinho É uma pena, né? Poxa Queria tanto mostrar pra vocês Mas eu não vou nem gravar Porque fica escuro, tá vendo? Aqui a gente tem pouca iluminação aqui na sala É mais das laterais, né? Que vem do quarto E que vem dali de fora Mas Eu vou limpando aqui por enquanto Porque senão daqui a pouquinho O Arthur acorda E eu não consegui terminar Mas é isso que eu vou fazer Eu só vou tirar as coisas daqui, né? Passar um dos tramóveis Tirar um pó E vou varrer o chão Tá tudo limpinho, tudo organizado Se você não conhece ainda esse cantinho Tem tour aí no canal, tá? Vou deixar o link aí pra vocês Mas é isso Eu só vou tirar o pó E aí quando voltar a energia Eu mostro melhor pra vocês aqui, tá bom? Tchau! Eu não quero parecer tudo rude, mas eu não posso lembrar onde eu estou A matriz na olda terra e fragmentos da noite antes Eu não quero perder tempo, você não quer perder o amor Mesmo que você kiss on fire, meu mente está tudo blurrando Feeling low, hard to breathe, but this I know, I won't leave Waking up in the bed, with my head on the chest That I don't even know, but I guess it makes sense Cause I know we both learned, everything that happened last night So just come back to bed, I wanna hold you Come back to bed Gente, a situação do ser humano Peguei uma lanterninha aqui, ó Só pra iluminar aqui dentro, pra eu limpar o chão Pra poder só finalizar aqui, pelo menos só fica só essa parte aqui Na verdade fica só o piso e a mesa Porque aqui eu já limpei ontem, né? Eu já fiz o vídeo do tour aqui do cantinho E aí eu já limpei isso aqui ontem Então praticamente falta só o chão e a mesa Ai, eu queria limpar meu piso Poxa, Brasil Triste, né? Mas eu já vou limpar aqui Já terminei de limpar tudo aqui em cima, ó Aí eu vou voltar as coisas pro lugar E vou ver o que eu vou fazer, né? Deixa eu limpar ali Voltou! Me adiantei bem, gente, enquanto tava sem luz, ó Já limpei todo o chão, ó Vocês nem viram esse lado como tava sujo Só no início do vídeo, né? Que eu mostrei Mas já limpei tudo, ó Aqui já secou, tá vendo? Olha como ficou branquinho, gente Nem parece, né? Aquela meleca véia que tava Esse aqui acho que ainda ficou um pouquinho mais sujo, tá vendo? Porque eu limpei no escuro, né? Literalmente Eu tava com medo de usar a energia da lanterninha E de repente chegar a noite e ficar sem energia E a gente não ter como se virar aqui, né? Que eu tenho medo de vela, né? É bom evitar E aí limpei aqui o vidro da mesa Agora eu tô vendo que tem algumas partes que estão manchadas Mas porque também limpei no escuro, né? Aqui dentro, ó Limpei tudo O rejunte daqui não precisei limpar porque tá limpinho, tá vendo? Não é um lugar que pisa muito Mas é isso! Eu vou colocar as coisas aqui no lugar Vou colocar o tapete Tô muito feliz que voltou, gente Ai, eu tava tão triste Falei, poxa Queria tanto mostrar os detalhes, né? Da decoração Mas graças a Deus voltou Então bora continuar aqui Pra finalizar Porque Ô aventura! Tchau Tchau Bom, pessoal, terminei. Não mudei muita coisa aqui na decoração, né? Só troquei as capas de almofada, ó. Eu tinha colocado essa preta aqui, mas eu achei que a cinza ficou melhor aqui. Tá vendo? Essas almofadas são lá da Andrea Carvalho. Eu sempre mostro lá no Instagram, tá, gente? Toda vez que vocês olharem uma foto minha no Instagram, sempre vai ter a marcação de onde é o produto, porque fica mais fácil, tá bom? Agora, esse tapete eu não tenho como indicar pra vocês que eu comprei de uma amiga. E ela vende, assim, aleatório. Ela não tem site, ela só vende pra alguns clientes específicos. Então, não tenho como indicar pra vocês. Mas é um tapete daqueles bem fofinhos, tá vendo, ó? Daqueles que são bem facinhos de limpar, de cuidar. Então, eu acho que vai ser bom até pro Arthurzinho, né? Ficar nele aqui. E é isso. Aqui na mesa eu não mudei nada muito, não. Só preciso trocar esse vaso, né, gente? Já tem dois vídeos que eu mudo a decoração e não troco esse vaso. Ficaria legal um pretinho aqui. Mas aí, depois eu vejo. Aí, aqui dentro também, ó. Tá tudo limpinho e cheiroso. Tá vendo? Eu tirei pó de tudo. Mostrei um pouquinho pra vocês, né? Porque tava bem escuro. Olha a diferença, né, de iluminação. Mas tava bem, bem legal. Bem legal. Mas tava bem, bem escuro. Então, tava bem difícil mostrar pra vocês. Mas é que foi isso. Aqui, de novidade, eu coloquei um ganchinho, né? Pra pendurar as minhas bolsas, assim, do dia a dia. Aqui, cheirosinho, gente. Cheirosíssimo. E olha o piso. Ó. Vocês viram no começo do vídeo como tava bem sujo, né? Deu super certo, gente. Mas tô com os braços bem... Ai, Jesus amado. Aquela sujeira, gente, não é relaxo, não, tá? É porque, como o rejunte é claro, semana que vem já tá preto de novo. Então, assim, principalmente aqui, ó. Que é onde a gente mais passa. Aqui, né? Olha ali, ó. Tá vendo? Do corredor de entrada. E olha aqui. Tá vendo? Então, vai sujar e a gente tem que limpar, né? Caso é assim, né? Suja, limpa, suja, limpa. E é isso. E ficou assim. Tá tudo bem cheiroso. Tudo bem perfumado. Agora... Agora eu vou encerrar esse vídeo com vocês. Eu achei que eu não ia dar conta, gente. Achei que eu não ia conseguir encerrar esse vídeo hoje. Eu falei, meu Deus. Qualquer coisa, eu finalizo tudo aqui, né? E aí amanhã, com energia de novo, eu mostro pra elas. Porque eu achei que, tipo, não ia voltar tão já, né? Mas, graças a Deus, voltou. Ficou mais ou menos uma hora e pouquinho fora. Mas aí eu adiantei bem as coisas enquanto isso. Mas, assim, o que eu fiz ali no cantinho da mesa de jantar foi o mesmo processo que eu fiz aqui. Entendeu? Então, não mudou nada. Ai, poxa, você não mostrou. Mas, fiquem tranquilas que foi o mesmo processo. Não mudou nada. E... A mesa limpei, né? Com aquele uau de álcool. Mostrei mais ou menos ali. Ali no cantinho do café deu uma passadinha de pano. Porque aqui eu tive que usar vassoura, né? Por conta da falta de energia. Não deu pra usar o aspirador. Então, dá uma subidinha de pó. Eu só retoquei de novo aqui o lustramóveis. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha inspirado vocês. De repente, né? Tem serviço de casa, gente, que a gente tem que pegar com calma, né? Tipo, rejunte. Não é uma coisa que a gente limpa toda hora. Mas tem dia que você fala assim. Não, hoje eu vou pegar. Então, é assim. Que nem eu falei pra vocês no vídeo de ir respondendo perguntas. Que é assim que eu vou dando conta. Então, amanhã... Eu só preciso dar conta dos quartos, né? E aí, se der tempo, eu lavo o banheiro. Aí, já limpo a cozinha. Enfim, o que for dando pra eu fazer, eu vou fazer ainda. Eu vou compartilhando com vocês. Então, é importante que você já se inscreva aqui no canal. Estamos indo rumo a 100 mil inscritos nesse canal. Com fé em Deus. Estamos aí. Estamos na caminhada. E aí, eu vou compartilhando com vocês. Mas também acompanha lá no Instagram. Porque, ó, que nem... Quando acabou a energia, eu já falei... Olha, gente, já fiz uns stories lá mostrando. Eu sempre atualizo vocês por lá, tá bom? Deixe o like do amor. E não esquece de ativar o sininho. Porque se não, vem vídeo novo e você não vai ficar sabendo. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, eu vou compartilhar com vocês. 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 Tchau, tchau.